E aí pessoal, de boas? Então, mais um videozinho aqui no canal E pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre Pixel Car Racer, sim! Ele anda um pouco sumido aqui do canal e eu acredito que ele não anda só sumido aqui no meu canal Mas sim vários outros e eu acredito que ele anda sumido até aí no seu celular Cara, hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele, sobre como pode estar o projeto hoje Então, já deixa aquele likezão logo no início do vídeo Não é inscrito e não quer perder mais nenhum vídeo como esse Se inscreve para dar essa força para o seu brother Jorgin E tenha o nosso Discord, o linkzão vai estar na descrição Agora sim, solta a vinheta! Bom pessoal, é inegável que Pixel Car Racer anda desaparecido aí Como vocês podem ver, faz um tempo mesmo, faz uns meses Que eu não posto nada de Pixel Car Racer aqui no canal Bom Jorginho, mas por que? Por que você não posta? Cara, a resposta é simples Todo mundo já está saturado do jogo, no estágio, no nível que ele está atualmente Então assim, para a galera voltar a jogar, para mim voltar a jogar, para mim produzir conteúdo novamente Eu preciso de novidades, cara, eu preciso de atualizações Bom, e eu acho que não é isso que os desenvolvedores do estúdio Furukawa pensam, cara Porque assim, faz muito tempo mesmo, faz muito tempo que eles não postam nada de grande Nenhuma atualização, não trazem novos carros Não trazem novos modos E isso meio que vai afastando, né? Você vai perdendo ali os jogadores Cara, e nós estamos aí o que? Quase seis meses sem uma grande atualização? Bom, mas assim, por que eu decidi fazer esse vídeo? Cara, muita gente me questiona, muita gente me pergunta, assim Você sabe alguma coisa sobre o Pixel Car Racer? Cara, quando ele volta a ter atualizações? E sobre o Pixel Trucks, o que está acontecendo? Cara, e o que eu posso responder para vocês é o seguinte Eu não sei Antigamente, eu podia até ter um pouco mais de certeza Eu podia afirmar um pouco mais Porque antigamente as atualizações eram mais frequentes Eram atualizações que vinham ali de dois em dois meses, de mês em mês E você podia, através desse padrão de atualizações Você podia prospectar, você podia, tipo assim Imaginar quando a próxima viria Inclusive o teor, quais carros que viriam nas atualizações Só que, infelizmente, isso se perdeu lá para o ano de 2017, 2018 Isso se perdeu E eu sempre falava para vocês, assim Poxa, eles podem estar com problemas Eles podem ter perdido desenvolvedores Só que, cara, mesmo se eles tivessem uma equipe de duas pessoas Mesmo assim, essas duas pessoas conseguiriam fazer muitas coisas, cara A gente tem exemplos aí, exemplos tácitos De que equipes pequenas, cara, podem fazer grandes projetos Então, isso não é desculpa Bom, ao meu ver, ao meu ver O que está acontecendo com o Pixel Caracer Cara, lá vai A resposta final O que está acontecendo com o Pixel Caracer Bom, ao meu ver, para mim Esse humilde youtuber aqui Eu acho que o Pixel Caracer passou a ser um projeto secundário Ou seja, antigamente ele era um projeto primário Antigamente ele era um jogo Tipo assim, que os desenvolvedores davam importância para ele Então, tipo assim, eles trabalhavam, eles gostavam de fazer aquilo E hoje em dia, na minha humilde opinião O jogo nada mais é do que um hobby para eles, né Eles fazem aquilo por hobby É aquilo que a gente chama de projeto de fim de semana Você trabalha, trabalha, trabalha E para se divertir ali, para, tipo assim Ocupar seu tempo Para você manter a mente ocupada Você vai lá e edita um pouquinho Adiciona uma linha de código Então, para mim, é isso que está acontecendo O Pixel Caracer passou de ser um projeto primário Para um projeto secundário Eles foram fazendo ali várias outras coisas Podem ter mudado de interesse Podem ter ido para outra desenvolvedora E devem ter mantido ali E deve estar mantendo o Pixel Caracer ali Como uma coisa bem secundária mesmo Ah, eu faço isso quando eu quero Quando eu tenho tempo Quando eu tenho vontade Agora, respondendo uma pergunta que vocês fazem com frequência também Jorginho, quando vai ter outra atualização? Bom, pessoal, é muito difícil dizer Como eu já falei lá no início do vídeo Antigamente, eles mantinham um padrão de atualização Então, era bem mais fácil julgar Quando a nova atualização viria Hoje em dia, eles não seguem mais um padrão Eles não seguem nada Cara, se vocês olharem o Instagram dos caras O Instagram está parado, está morto Se vocês olharem o Discord dos caras Está paradão Se vocês olharem o site dos caras Eu acho que eles não atualizam desde 2016, sei lá Então, velho, está tudo muito parado Não dá para a gente ter noção de nada Mas assim Como eles lançaram do nada também Essa atualização para os 64 bits Nessa beta aí dos 64 bits Então, do nada também Pode surgir aí uma atualização, né? Vai que hoje mesmo Ou amanhã Ou daqui um mês Ou daqui um ano Eles lancem algo para o jogo Então Eu vou continuar fazendo o que eu faço sempre Que é, de vez em quando Dar uma olhadinha lá na Google Play Para ver se está disponível uma nova atualização Então é isso, pessoal Esse foi o videozinho de hoje Eu queria conversar um pouco com vocês E acabou virando meio que um desabafo também Tipo assim Eu sei que vocês gostam bastante de Pixel Caracer Assim como eu E eu acho que vocês merecem também Alguma explicação Eu acho que vocês merecem Eu acho que vocês merecem saber Por que Pixel Caracer está sumido Desse canal E de outros canais também Então é isso Eu espero que você tenha entendido um pouquinho Cara Não deixe de jogar Pixel Caracer Só baseado nesse vídeo aqui Cara, continue jogando Mesmo assim Mesmo não tendo atualização É um jogão É um jogo muito divertido Eu espero muito que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele likezão maroto Para ajudar o trampo aqui do seu brother Jorgin Se inscreve no canal Fera Dá essa força para o seu brother E tem o nosso Discord O linkzão vai estar na descrição Então é isso, pessoal Fui Tchau 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 Tchau